Oi gente linda, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vou te dar aqui a primeira dica de como compartilhar o seu link do Instagram. Muitas pessoas perguntam pra você qual o seu link do Instagram e você não sabe dizer qual é o seu link do Instagram, não é mesmo? Então, ao invés de você só digitar lá o arroba com o seu link, que provavelmente a pessoa não irá até o seu Instagram somente com o arroba, não sei que ela esteja muito interessada, eu vou te ensinar a fazer o seu link. Antes de eu te ensinar a fazer o seu link, já deixo aqui a dica pra você. Se você não me conhece, meu nome é Aline Elstony, sou professora de costura criativa e patchwork loucamente apaixonada pelo que eu faço, digital influencer e especialista em empreendedores de pequenos negócios. E tô aqui de segunda a sábado no Instagram pra poder te ajudar a empreender com propósito e a crescer o seu negócio de forma ética, honesta e assim, iluminada, tá? Então, se você ainda não me segue no Instagram, não me segue no meu canal do YouTube, já te convido, vem comigo, vem me seguir, porque tem muita coisa boa por aqui, tá? O que nós vamos fazer agora? Eu estou aqui nos stories pra que vocês possam me ver, mas eu vou sair dos stories. E agora vocês vão ver aqui o meu perfil, tá? Esse daqui é o meu perfil no Instagram, arroba Aline Elstony. E se eu quiser enviar o link pra alguém, o que eu vou fazer? Tá vendo esses três tracinhos aqui em cima? Você vai clicar nesses três tracinhos, vai clicar em código QR, clicou, e vai aparecer essa imagem aqui, que na verdade é pra quem quiser ler através do código QR, pode fazer essa leitura. Olha, Marline, mas eu não tenho leitor de código QR Code, eu não sei como é que é isso, não precisa se preocupar. Tá vendo esse símbolo aqui em cima das três bolinhas, que é de compartilhar? Você vai clicar nele. Quando você clicar nele, ele tem aqui, olha, as opções de compartilhamento. Então, você pode compartilhar com alguém no WhatsApp, no seu direct, no seu feed, nos seus stories, no Gmail, fazer upload, e aqui eu tenho uma série de outros aplicativos, né? Enfim, eu posso compartilhar em qualquer um desses. Outra opção que eu também vou falar pra vocês, deixa eu voltar pra cá, pra que vocês possam me ver de novo. Oi, voltei! Deixa eu colocar meu filtro aqui bonitinho. É a seguinte, quando alguém te perguntar e você não tiver tempo pra poder procurar, compartilhar e tudo mais, e alguém perguntar pra você qual é o seu Instagram, como que você vai fazer pra criar este link? Você vai digitar, vamos lá, www.instagram.com barra o seu login do Instagram, ou seja, o meu, arroba, é o Aline Elstner. Então, se eu quiser enviar pra alguém, eu vou digitar isso daqui, Aline Elstner. E aí, quando eu encaminhar este link, adivinhem, a pessoa já consegue acessar automaticamente o seu Instagram, sem você precisar enviar nada de mais, ok? Eu espero, deixa eu voltar aqui pra finalizar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e se você quer ver mais dicas de Instagram a respeito do seu negócio, coisas simples, que podem te ajudar muito a continuar empreendendo com um propósito aqui, neste local que é a maior vitrine que nós temos hoje do nosso negócio, conta comigo, vem cá, deixa o seu comentário aqui, o que mais você gostaria de aprender, que eu tô aqui pra te ensinar. Beijos, 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 até a próxima. E não esquece, compartilha esse vídeo, manda pras pessoas que você conhece, deixa o seu comentário, deixa o seu curtido aqui, porque isso é muito importante pra que eu possa continuar trazendo pra você conteúdo de qualidade. Beijos!